Fala galera! Direito real de habitação é o direito de residir, morar, habitar num prédio alheio de forma gratuita. Por se tratar de um direito personalíssimo, não é possível locar, emprestar ou alugar o imóvel. Ele existe apenas para fins de ocupar para residência com a família. E temos que lembrar que se trata de um direito real temporário, que tem a sua extinção no mesmo modo como o usufruto. Tchau!